Zé, por favor, apoiem a nossa seleção, deixem-se tretas, deixem o Cristiano Ronaldo em paz, mano. Ele já deu tanto a este país, gás. Ele já deu tanto. Porquê que estamos a ser tão injustos com ele, meu? Porra, mano, é uma cena. A seleção não tem descanso, não tem descanso. Eu vou vos dizer, se não ganharmos esta porra este ano, é por nossa culpa, Zé. Porque estamos todos só... Ronaldo, 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 Ronaldo. Chega, velho! Já chega, meu! Vamos olhar para Portugal, meu, e apoiar a equipa, gás! Porra! Caraças, meu, eu não gostava de estar na pele daquele pobre rapaz, meu. Como é que é possível, velho? É uma pressão, meu. É fotógrafos em cima. O homem não pode fazer nada. Não pode ir para a esquerda, não pode ir para a direita, não pode estar no banco, meu. Eia, com caraças, meu. Eia, velho, eu dá-me... Se fosse eu era pior, Zé. Se fosse eu era pior. Eu já tinha começado aos pontapés aos jornalistas todos, estão ali, velho. Zé, começa o hino, há mais jornalistas a apontar para o banco do que a ver o outro estado do campo, meu. Estamos a gostar com a minha cara, ok? Bom, oh, rico, concentra-me. Calma, calma. Isto não é dia para isto hoje. Bora, não é dia para isto hoje, que a gente hoje é contra Marrocos. É para passar às meias finais, vamos apanhar a França. Se ela passar, primeiro a França tem que passar. Não, não é dia para passar.